No vídeo anterior, vocês viram eu pintando essa bonequinha Gordius muito fofinha e eu participo de um grupo do Facebook que é da Gordius e todo mês tem um desafio para você pintar uma bonequinha ou utilizar os produtos Gordius e você participar de um sorteio, de uma brincadeira entre nós por lá. Então, eu pintei essa daqui e quero fazer uma página de scrapbook para colocar no meu desafio. Então, quer ver? Assiste aí! Primeira coisa, pintei ela, tentei manter no tom rosa porque as flores que eu tinha aqui eram rosas. Então, eram rosas da cor rosa. Essas daqui são da My Prima, essas aqui, e essas duas aqui são Recollection, certo? Tava alucinando a câmera, desculpa aí. Eu resolvi usar também essas três washtapes aqui, talvez a douradinha que tem aqui, não sei, vamos ver. Todas elas são da Recollection. Vou usar uma carimbeira para fazer uns detalhezinhos e escolhi esses dois papéis. Esse papel aqui é uma das formas de usar o papel que veio na Belly Box. Eu falei que ia mostrar para vocês várias formas de usar e essa daqui é uma, eu vou usar no meu scrap. Esse daqui é um papel normal de scrap mesmo. A marca dela é Create Imaginations. E ele já vem recortado no frame bonitinho. Então, eu pensei em já ocupar ele deste jeitinho. Então, eu pensei em montar a minha página mais ou menos assim. E aí, fazer os detalhes, colocar as flores para ficar legal. Então, a primeira coisa que eu quero fazer para ficar mais delicado o trabalho é arredondar os cantos. Eu tenho esse arredondador aqui basiquinho, certo? Então, é só encaixar e apertar. Os quatro ladinhos. Esse papel aqui eu carimbei no papel canson. Não, não foi no canson. Foi no papel verger que eu fiz essa carimbada. O carimbo é este aqui, tá? É o tamanho gigante. Eu fiz vídeo de carimbando ele, mostrando como que eu faço. E agora, a gente vai fazer aqui. Esse daqui eu também vou arredondar os cantinhos. Para ficar mais delicado. Opa, foi tortinho. Espera aí. Pronto. Pode ser colocado assim como... Ao contrário, acho que assim fica mais delicadinho, né? Porque assim vai tampar o frame dele atrás. Então, vou usar assim. Eu vou montar... Eu gosto de montar ele bastante para depois sair colando, certo? Não sou especialista em scrap. Especialista aqui é a Scrap by Tummy. Vou lá no canal dela. Muito bom. Me inspiro demais por lá. E agora, vou colar as washtapes como eu pensei. E aí, vou colocar uma musiquinha enquanto isso. E depois eu volto falando. E aí, vou olhar com ele. Olha só. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto